Foi um ato de total fúria, de insatisfação. Quando a camisa estava ardendo, eu me arrependi, só que já estava queimada. O ato descontrolado do torcedor teve resultado imediato no clube. E foi um sinal de alerta. Tanto foi um sinal de alerta que a diretoria se reuniu, trocou de técnico e logo depois o Botafogo foi campeão carioca. E as modificações no estatuto do torcedor trouxeram mais segurança dentro e fora dos estádios. Assim as famílias voltaram a ocupar o lugar que era delas, as arquibancadas. Assim como a família de João. O final de semana dessa família da Baixada Fluminense no Rio é quase sempre assim. Reunidos e devidamente uniformizados, eles aguardam a hora de ir ao estádio, incentivar o clube do coração. João herdou do pai a paixão pelo Botafogo. Agora ele tenta manter a tradição na família. Já conseguiu fazer com que a mulher trocasse o Vasco pelo time alvinegro. E a missão não parou aí. João convenceu até o vizinho, de apenas 10 anos, a trocar o Flamengo pelo glorioso de general severiano. Eu era Flamengo. E aí? É porque o Cooper, ele me levou para o Maracanã, aí eu realmente me tornei botafogãs. Virou casaca? E aí, a família? Sua família é flamenguista? Toda. E como é que ficou a família? Ficou decepcionada com você? Ficou muito. O determinado e apaixonado torcedor não tem limites para acompanhar o time. O Botafogo é mais importante do que eu. É, é assim, é tipo assim. Não, a primeira que sofre quando o Botafogo perde é ela, né? Porque ela vem falar comigo, não converse comigo. Durante a partida, João não consegue disfarçar o nervosismo. São vários os cigarros que o torcedor fuma durante os 90 minutos de um jogo que terminou em 0 a 0. Mas os estádios estão cada vez mais vazios. Onde estariam os torcedores? Eu criei os Geraldinos, aqueles que assistiam o jogo na geral. Acabaram com a geral. Aí criei os arquibaldos das arquibancadas. Depois criei os Murilos, os que pulam o muro. Agora tem que arranjar um pra essa categoria aí, que o pessoal da poltrona, o pessoal do bar, né? Em dias de jogos, os bares têm sido o ponto de encontro de torcedores. A modalidade não é nova, mas vem atraindo cada vez mais pessoas. Pra mim é mais conveniente vir aqui, reúne os amigos, bate um papo. Aí decidimos ir pro bar, por ser mais cômodo, né? Ter um ambiente muito tranquilo também. De repente é mais divertido até mesmo do que o jogo. De repente tá muito cheio o estádio, difícil acesso a ingressos, muito cambista também, problema com o cambista. Existe um dito popular no futebol que diz o seguinte, o torcedor pode trocar de mulher, de trabalho, de carro, mas jamais de clube. Flávio, foi uma exceção. Eu tinha um vizinho no bairro onde eu morava, na Urca, no Rio de Janeiro, e ele me levava ao Maracanã, e por azar ou sorte, eu entrei no Maracanã pra ver aquele grande time do Flamengo, da década de 80, que foi campeão do mundo, foi campeão brasileiro. Flávio foi trabalhar como repórter setorista do Flamengo. Quando foi transferido do Flamengo, para cobrir o Vasco da Gama, o repórter se surpreendeu. Eu me identifiquei muito com o clube, me identifiquei muito com as pessoas aqui dentro, mas aí no final eu me vi embrulhado, não teve jeito, e aí o coração se pintou com uma cruz de malta, e até hoje eu torço e gosto muito desse clube. Ser considerado um vira-casaca não perturba o fiel torcedor. As pessoas dizem, ah, mas as crianças é que mudam, vira-casaca, quem é criança? Então eu fui uma criança emancipada mais tarde, eu com 21 anos, na maioridade é que eu virei. Graças a Deus eu virei vascaíno. Até onde o torcedor pode ir para apoiar o time? A resposta pode vir pela quilometragem. Hugo, por exemplo, gastou do próprio bolso 800 reais, entre passagem aérea e hospedagem. Hugo deixou a família e os mais de 1.300 quilômetros, entre Goiás e o Rio de Janeiro, pelo que ele acredita ser uma missão. Porque o Goiás é em primeiro lugar, cara, deve estar na pele, não adianta. Tiago, representante da Força Jovem Goiás, também atravessou os dois estados para apoiar o time. Vem desde pequenininho, meu pai e minha mãe eram da antiga torcida organizada, tinha mais de ver no verde. Desde lá, de pequeno, vou no cerro, enrolado nas bandeiras, porque tem foto de dois anos de idade enrolado. É uma paixão que não tem como explicar, cara. Além das torcidas organizadas, personagens irreverentes, símbolos de alegria, fazem a festa nos estádios. Desiria um deles, como surgiu vestido a si. Há 51 anos, a reação foi imediata. Eles me chamam de maluco, me chamam de doido. O personagem criado por ele é uma homenagem aos cartolas da época. O ursinho gravatinha é uma reverência a Nelson Rodrigues. E a sombrinha representa o carnaval. No caso, ele estava marcado por um sábado. Tinha um fla-fru no domingo. Tudo bem, o casal vier para o fla-fru. Aí um reverso lá, em Ribeira Volta. Aí o fla-fru veio para sábado, no dia do meu casamento. Ah, rapaz, não prestou. Aí eu falei assim, puxa vida, sábado, meu casamento, seis horas. Sempre atrasa um pouquinho, a noiva atrasa, coisa e tal. Maracanã é cinco horas, acaba lá para as sete horas, eu venho correndo. Rapaz, deu tudo errado, rapaz. Vem correndo, pô, pô, pô. Quando eu chego, o trem guia, você não engende dentro. Aí conseguimos uma carona até Cascadoura. De Cascadoura a Marechal, eu vim a pé. Aí quando eu chego na igreja, rapaz, está todo mundo me esperando lá. Moral da história, rapaz, fiquei três meses sem ver a noiva. Três meses sem ver a noiva, eu não casei. A noiva me separei antes de casar. Três meses depois é que eu fui casar. Nas horas em que Deserrer não está caracterizado, é aqui na Alta Elétrica Tricolor, que o apaixonado torcedor se dedica ao trabalho. Mas nem assim ele é capaz de esquecer o time do coração. Dentro da oficina, tudo lembra o Fluminense. E os funcionários têm que torcer para o time de Deserrer. Você fala em futebol aqui, se não for a favor do Fluminense aqui, entendeu? Vamos lá pra fora, que eu não deixo não. Aí tem que falar só do Fluminense, falar bem. Se fala mal outra pessoa que não sei se descolou, aí desconcentra total. Aí vai dar um branco aqui, aí eu vou procurar um motor na traseira, vou mexer em pneu, que não tem nada a ver. Ela também é símbolo de dedicação ao clube. Desde os sete anos de idade que Dona Zica se veste assim. Eu fui menina de rua, então a minha roupinha era a camisinha do Flamengo. Então aquilo foi penetrando em mim e agora é minha segunda pele. Eu durmo, acordo, tomo banho, já tenho uma camisa pendurada no banheiro. Mas como diz o ditado popular, casa de ferreiro e espeto de pau. O apelido foi uma homenagem do próprio Zico, pelo que a torcedora representa ao clube. Já deixei de ir a aniversário, já deixei ir a casamento, já deixei a missa de sétimo dia e a velório, a enterro também. O único enterro que eu fui, caso a mãe do Flamengo jogasse, foi o enterro da mãe do Zico, porque ela me tirou da rua, né? Fazer pedidos, alcançar uma graça, agradecer, fé e devoção. Para alguns torcedores, o futebol é mesmo uma religião. Eu acho que é uma religião, pra mim é. Pra mim é, porque eu não vou a samba, não vou a pagode, não vou a nada. Nem cinema eu vou. Agora, como tem futebol, eu já tô. No dia de São Judas Tadeu, santo patrono das causas desesperadas e perdidas, a igreja fica lotada de fiéis. Muitos deles torcedores. O santo é também padroeiro do Flamengo, mas dá uma ajudinha para todo mundo. A torcida do Flamengo acha que ele é protetor só da torcida do Flamengo, mas eu sei que ele me protege muito e protege o meu vaso também. Além de vir hoje aqui pedir por mim, pedir pelos meus familiares, também tô pedindo pelo Tricolor, pela Nação Tricolor, pelo Fluminense, que tem muitos anos sem título brasileiro. Como um palco tão rico de personagens, a cineasta Ana Azevedo resolveu gravar o documentário Geraldo. A Geraldo era, sobretudo, um espaço de encontro dos torcedores. Ali os torcedores botavam apelidos uns nos outros, eles se conheciam por apelidos, já se reconheciam. Era uma grande família Geraldo Maracanã. É muito difícil para o brasileiro torcer paradinho, quietinho, né? O torcedor brasileiro tem essa necessidade de se expressar com o corpo também, né? Vai, e vai atacando, e vai atacando, e você vai levantando, e você vai levantando. Pá, é gol. E quando faz o gol, tu fica e tu custa sentar. É difícil, cara. É difícil você se conter, segurar numa parada dessa. O lado torcedora da cantora começou bem cedo, aos quatro anos de idade. É ouvir jogo com casa, e a Maracanã com meu tia, né? A Maracanã com a galera. Frequentadora assídua das arquibancadas, Sandra de Sá acredita que no estádio o torcedor se transforma. É catarço total, sabe? Neguinho se solta porque você não sabe, quando o time tá ali, cara, você não vê mais nada. Mas eu não me contenho, não. Eu sou bem sandecida. O Maracanã, em clássicos. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, quando estão envolvidos, aquela beleza das bandeiras, tremulando, torcedor vestido. E o mesmo em São Paulo, nos clássicos, pelo Brasil afora, isso aí é um espetáculo que é indigualável. Eu diria pra você que não tem nada no mundo todo, nada parecido. É tão bonito, né? A torcida organizada, né? Os cantos, as coreografias, a criatividade, né? É tão legal, é tão bonito, é tão rico, tão emocionante. E tudo pode, sabe, virar nada, eles podem botar tudo a perder, quanto da violência. Teria que ter uma atenção legal pra essas torcidas organizadas, porque também, assim, acabar com a torcida. Pô, de repente, tanta gente legal, tem tanta família, eu conheço gente que vai com família de torcida organizada. Meninas, sabe? Mulheres que vão também, rapazes e meninos que não estão afim de confusão, estão afim de torcer, sabe? Pelo seu time. E é legal você ir com a sua galera, é legal você ir com a sua torcida organizada. E as torcidas organizadas sempre fizeram a festa. Elas é que fazem a festa de cores, de sons, de alegria no Maracanã. O torcedor é a razão de ser do futebol. Imagine você jogar pra estádios sem torcedores vazios. Não motiva, não atrai o jogador. O que mais motiva um jogador, um treinador, uma comissão técnica, quem trabalha dentro do campo, é chegar num estádio lotado em que tenha realmente uma torcida participante. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo, 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 Flamengo. Flamengo, 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 Fl Eu sou Que torcida é essa?